Bem Essa vai ser a próxima abertura Da próxima temporada Que é o O Objects are today again Eu ainda não coloquei a música Por causa que eu tô com um pouquinho de preguiça E daí Na próxima temporada Quando tiver abertura Eu vou colocar Tá, é isso, tchau Tchau